Ah, não brinque que caiu! Brincadeira... Ah, disse que já voltou! Eu adoro essa internet! Preciso de carapaça! Tchau, tchau, tchau! Ah, não precisa ter quebrado as duas porque a outra já tinha, mas pelo menos eu boto os equipamentos bons aqui. Fora agora que vocês me avisaram que caiu, caiu antes, em algum momento assim deu uma queda rápida e voltou alguma coisa assim. Tchau. Solvam-se-tá-my-fait, quais poderes doth doth saquem. Dragão treco. Eu não procuro nada. Por que dá opção se eu tenho que fazer isso? Mesmo de algo, copiar e colar o dragão azul. Tchau. 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 É que só bate! Piscado Psicodélica! Eita dano! É bem por aí, Hilga! Será que ele me lembra um Dragão de Brilho of Fire 4? Ou um Tamanduá? Um membro do grupo? Só um? Tristeza! Pai, da cara! Eu digo que tem um Oswaldo apontado. Ela é contra o Pai! Ela não tem os quais fizeram a se fazer só o Pai. Então, eu sei que não é o Pai! Ensina o Pai! Venha do Pai! Mantenha o Pai! Fala-dino! Eu não sou minha, mas o que é nosso LYRAM. Eu posso ir rumo para você. Eu não posso ir? Não posso ir agora. No próximo jogo, não posso ir mesmo para você. Não posso ir para você. Não posso ir agora. Vamos ver! Nada mal, também! Hum, não é ruim. Eu pensei que o dragão tinha ficado de mal! E vira discurso e diz assim, tô de mal! Thunder, Thunder, Snake! Ah, como você vai lutar, como você vai encarar a morte. Em todo o diálogo, o Dragão Azul. Hoje tá foda, viu? E olha que a gente não chegou nem na meia-noite ainda. Se você quiser, ainda não é, então vou tu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não foi falar de Boff de 4, Flota de Biba, que bloa de volta. É... Dragão Branco. É, talvez me lembre o Stegossauro. O Dragão agora é branco, né? Então, eu não gosto de ficar não. Muito. 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 Não tem oitavo ainda, chatice Tem um pouco de tablet. Está faltando elementos de nível 1? Acha que está faltando elementos de nível 1? Por exemplo. Olha todo mundo. Porque eu estou... Ah, eu acho que ia ser o que é. Acho que... Eu estou usando a opção de triângulo, remover elementos. Eu acho que ele não remove de todo mundo. Eu tenho que ficar fazendo isso. Quer ver que agora vai aparecer um carro de elemento ali? Ah, era isso mesmo. Olha que desgrama. Jogo escroto! Estou me fodendo com os elementos aqui. Eu achando que esse jogo tinha me dado um atalho. Sabe nada, inocente! Ainda falta alguma coisa para os dragões brancos. Falta o... A orbe. Ah, não é nesse mundo. É no outro. Que soquinho! Que chatinho! Que chatinho! Tenho que ir para a outra dimensão Lali-rali-raru Esse jogo vai tomar no O-Ti-Shi Vamos explorar de alguns pontos A Dragon Orb foi roubada No Another World Será que eu já posso pegar? Eu tenho que fazer a quase toda Pegar a Dragon Orb Deixa eu ver se já dá para falar com Os Brodios Ainda não Aqui é Ah isso Dragon Tear Um Brocation Outro mundo Vou pegar a menina Que eu esqueci o nome A amiga de Jirea Aí eu trago ela aqui E posso entrar Deve ser isso Não lembrava que tinha que entregar a Dragon Tear não Quer dizer os pedaços É teu pagode Vá tomar no Koti-Shi Vá tomar no Koti-Shi Então de todo modo Eu teria que ir no Another World Então paciência Another World Vou pegar.... Pra pagar o Dragon Brand Vou pegando A Beyra A laurel O que é que Links é o único que é arremessado e a galera é teleportada na moral? Sacanagem com Links Tipo, o protagonista tem mais que se fuder e cai aí vá Até podia tentar fazer o cara Scraddle de novo aqui no AdWD se vai Mas não tô com a menor vontade de tentar desabocar lá Vou pegar logo um personagem novo Até porque se é que eu tô pensando eu posso até substituir a... a Kel Uma coisa estranha? Ah é? Tem uma cena aqui? Esqueci disso A Orla Ok, meninos, pessoas do chat Decida logo quem vai ser a Orla Do pessoal e pessoas etc Eu não faço a merda de que vai ser a Orla Eu quero que você seja mojento e lhe like PAY PICULO DA NA CARA Pais 아� o luiz já tem o paladino já tem ela é azul né vai ter ola e vai ter a as ações otis as duas meninas para entrar no grupo agora o metal eu pensei a mesma coisa quando ele apareceu não não foi fora falei é o nome da menina é metal da opa cheguei no boss eu porra fudeu vai ser o metal né o 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 ovo o o o o o o O que vai ser esse bichinho? O que vai ser esse bichinho? O que vai ser esse bichinho? Quem é que estava aqui agora? Pode ficar lembrando os nomes Fessagima Piranideia Se equipar essa galera É bom demais Enfim, bota aí na cabeça Como eu vou fazer o meu top 10 de Raider Deixar listado Oh, o Zé Gotia faz barulhinho Quando anda Vamos aqui pra fazer essa bodega Chacuei, figana Não é melhor Amadura Melhor Porra Não tem mais acessório Acabou os acessórios do jogo Porra Nossa, a lua de ferro ainda Que absurdo Ainda bem que ainda sobrou uma de granite Acho que eu esqueci na verdade Equipar No outro lá Por isso que ele ficou fudido de ataque Agora já era Vai ficar sem Bom, tem toda a dungeon Se eu quiser explorar Tem uns itens e tal Mas sinceramente Eu não vou fazer isso Por isso que eu não tô com saco Eu vou apenas ativar Fazer a plot aqui dos dragões Fazer minha parte no acordo Nessa bodega Não precisa apertar nada É só viajar aqui Uou Harikenja é massa É bem empolgante Você vai gostar Nossa, você vai gostar Harikenja foi o primeiro sentai Que eu assisti Da nova geração Antes de começar a procurar Achei um episódio aleatório De Harikenja E assisti Pô, é assim É um sentai atual Que massa Aí eu voltei A me interessar Por Tokusatsu atual E essa é o primeiro De Harikenja Nossa, meu pai De onde você veio Bichinhos Fiquem aqui Ok, eu vou ficar um pouquinho Calado Que essa parte aqui É bacana Na verdade Eu não precisei ficar calado Porque não tem Não tem tanto clima Mas a explicação Eu acho que até agora Eu tenho que falar mesmo Que eu tenho que explicar Algumas partes Vamos lá É Revista ou usa o Dragon Tier O Dragon Tier Não deve falar nem comigo Deixa eu ver Ô seu estopor Vira pra porra do Pilar Eu tenho o Dragon Tier O Dragon Ambly Era pra revistar Cacete Um mural Toda vez Esse planeta nasceu no mar As formas de vida Saíram do mar E foram Enfim Pra terra Essa está Toda a história Exceto os criacionistas A gente sabe E aí galera Desenvolveu Voltar de pau Começou a nadar Mas aqueles que não estavam satisfeitos Começaram a querer Ir para a terra Ok Até aí Tudo bem Elas passaram Antes do próximo Pelos sonhos Então na realidade Isso foi a questão Da Do chão Que eram tarninhas Onde foram Onde a terra ficou cheia de bicho Entre eles Os Lagartos dragões E os mais evoluídos Reptites Que reinariam Pensaram que reinariam a terra Para sempre Parecia que seria Mas O Não previsto Fim Chegou dos céus E destruiu o reino Em pedaços Mais ou menos Isso Conhecido como Lavos A grande chama vermelha Lavos Sintes que deu o nome de Lavos Foi Naila Tendo um poder absoluto Lavos Enterrou os dinossauros Reis da terra No espaço de uma noite No entanto Os primatas Tímidos Que viviam Escolhidos Nas florestas Entraram em contato Com a chama Que caiu do céu E evoluíram em humanos Talvez não fosse Não foi uma evolução Mas sim Uma transformação Dessa forma Humanos Começaram a crescer Número E encheram a terra Os temíveis Filhos de Lavos Assim como Se progenitor Começaram a devorar A mãe Um planta mãe Então na verdade Aila Segui esse contexto Ela é um primata mesmo Tanto é que Asala Se referia Como primata E a partir Do contato Com Lavos Eles começaram A se tornar humanos De verdade Que usavam magia Talvez que Aila Não consegue usar Spells Magias No caso E a magia Seria um dado Um traço Dado por Lavos Não Meu cosplay Está ficando estranho Estou derretendo E de repente Bebê Dois Deus é mais E depois Do fan service De paracete V2 E o fan service De suas meninas Do Chromacross Paracete Foi melhor Eu nem sonhava Em existir ainda Nessa parte Nessa época A pergunta Que não quer calar De onde Veio essa roupa Afinal de contas As roupas Nasceram de volta Ele tinha que vir Com a roupa General de Lynx Caralho Chromacross Mas não é pra agora Ainda não Ok Nós temos agora O Tear of Love Tear hate Foda-se Vamos embora Dessa bodega Vai ter que dar Uma mandadinha Olha Por aqui Não Aqui é um item Já que eu já desci Vamos pegar o item Pera que deve ter item Na dungeon toda Mas Pô Olha a minha vontade De olhar Fazer toda aquela Putaria de novo É Não Não vou fazer Mas já dá pra pegar a orla Já Vamos pensando aí No nome que eu vou dar pra orla Eu acho que eu não vou usar ela agora Eu vou usar só os bichinhos Por enquanto Eu não posso pegar o resto do grupo A propósito Eu não acredito O corpo Eu acho que eu não posso pegar o resto do grupo Não Precisa fazer o Aquash de Chronópolis Não Eu suponho Que merda Tinha um atalho aqui Opa caralho Esse menino Eu vou só dizer que foi tudo planejado Imagina Já vai cerrar a live Daqui a pouco A gente conversa lá no chat No inbox Mas eu imaginei O olho pra trás Vamos ver Eu vou pegar a orla Vou ver se meu grupo já está todo disponível A entrada do local Se eu não me engano É aqui nesse mundo Mesmo é no outro Não lembro mais Vou descobrir agora É no Homeworld É aqui mesmo Então vamos lá Agora só não lembro Se a orla é aqui no Homeworld Ou na Nathor Eu sempre confundo É aqui que eu tenho que vir Aí depende dela Se ela quiser falar Ela fala Não comodo muito Pronto Aqui é o Orsha É no outro mundo É no outro mundo mesmo Ok vamos para o outro mundo então Não sei se de olhar Vou olhar agora Se meu grupo voltou É meu grupo voltou Tem um mil e uma coisas Pessoas para renomear Você vai jogar Resetivo 5 E o Uffi joga Resetivo 5 Aí eu vou ficar feliz Pra caramba Resetivo 5 Resetivo 5 Resetivo 5 Resetivo 5 Por favor Eu quis que alguém Zere isso Pra assistir Vou só passar A CG uma vez Porque tem pouco Eles não passam A CG né Baldo Cadê você Deixa eu ver se com minha voz Ele ouve e aparece Baldo Não é assim cara Eu não tenho que trazer Gente pra cá Aí tá vendo Que é só o chão Tem que ouvir Ele não tá no chão Aqui Oh jogue por favor Eu quero assistir Resetivo 5 Deixa eu ver se eu Vou botar um grupo Mais daqui Que funciona Porque eu queria Fazer Começar a renomear Galera Vamos botar Boys Quando você saiu É ótimo Na verdade De todo modo Eu vou ter que dar Uma mínima parada Porque eu já vou Mudar de posição Já tô enjoado De ficar sentado Aí eu já quero Me deitar Eu realmente queria Parar pra assistir Um pouquinho Vamos lá Eu acho Entendi Eu acho Que tem um save point Na própria biblioteca Na uma bisoiada E o Fê aproveita E me lembre aí Como é que eu pego Lutia E como é que eu pego A amada Falca planta Tem um save point Aqui Ainda não faço questão Eu queria realmente Ver o 5 Respeite meu traseiro Ah tá Na verdade é assim Pelo que eu me lembro Na casa do vovô Você tem que congelar O solo Mas aí Aí eu acho Que você tinha Que plantar algo lá Dá uma olhada Pra mim Por favor Levar tiro aqui Na ilha Dos danados Ok 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 Vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá! Não, não! Não é Spirit! Não, é Teleporter! Você vai ganhar outro nome... O Metal daqui é seu bozo, né? Vamos lá! Vamos lá! Ok! Nada! E a planta... Dá uma olhada... Confirma comigo essa planta... Nelphil! Life Sparkle... No Marsh... Eu preciso de um Life Sparkle na... Na Hydra Marches... Um coisa aqui em cima... Hum! Desculpa! E agora tem que ir lá no laboratório, né? Ok! E já vamos pensar no nome da Lutia! Aqui na Isle of the Damned... Eu tenho que ir ainda na Hydra Marches... Eu queria fazer isso antes de ir para o CD2... Para ter um número mais legal de personagens... Nós vamos renomear os personagens que eu tenho renomeado errado... É errado, por assim dizer... Que poderiam ser personagens diferentes... No caso do Indy, por exemplo... Que eu tinha botado ele... Mas não vai ser mais... Vamos aqui para o... Não vai ser ninguém da galera... 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 Ok... Eu não vou... Não vai ser ninguém da galera... Não vai ser ninguém da galera... Ok Fala, Baldo Boa noite Descanse Não Assimilated, meu pai É bizarro Quem vai ser você Meu pai eterno Tem muitas meninas na AIM Não é da AIM Mas já apareceu em live da IUP Então vai ser você Vou ter se eu vou mudar o grupo Mas eu quero mudar o nome Deixa eu ver Não, acho que tá bom Só o nome de Vini Ah, vai deixar aí mesmo É um personagem bizarro mesmo Vou ter que fazer quase com o Chiroc, né Vou levar ele Não sabia Ah, vou levar ela mesmo Por que prestar Quem tá no grupo mesmo? Casal 08 Acho que tá todo mundo Desequipado Estou por fora Perdi a referência É, agora o grupo tá cheinho Ha É, por enquanto só Eu preciso pegar o Life Sparkle No Hydra Marches E preciso ir lá Na Ilha dos Danados Resolver o plot de Chiroc Sim, eu quero sair, cara Será que eles não me deixam sair? Peraí Deixa eu ver se eu for com ela Se libera a passagem Caralho, velho Eu tenho que trazer o cara sempre Que longeira Ah, deu, já coloquei Caralho, eu fiquei preso Puta que pariu Eu tenho que... Não, não precisa não Tem um save point aqui Caralho, o jogo quase me prendeu Eu teria que... Se eu não tivesse Um save point aqui na... Um estábulo Eu teria que voltar Pela porra do caminho Lá da floresta Vai se lascar Que saquinho, viu? Que saquinho, viu? Se eu não tivesse mais um save point aqui na minha cabeça E aí O que vai se mostrar? Miserável, tem que ficar vindo aqui. E já esqueci coisa lá. Porra, vou ter que voltar. Depois eu vim aqui de novo. Vou ter que vir aqui pegar o... O Nelfil, eu trago o Choco pra pegar o último skill dele. Tá no quarto dele. E Dramarches. Vou dar um save aqui, vou encerrar. Porque eu já tô um pouquinho cansado. Ok, gente. Valeu aqui por essa jornada de Felimes Skips. E assemelhados. Por hoje é só. Amanhã, acho que não vai ter mais não. Porque eu vou acordar tarde e tenho coisas pra fazer. Bom. Beijo no subacos de todos. Obrigado aí pela companhia, paciências e assemelhados. E até a próxima, sabe Deus quando vai ser. Fui!